Olha só, Indracena, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça pedindo o fechamento do comércio. É que as lojas estão abertas hoje, mesmo a cidade estando na fase 1 vermelha. Rubens Nakato está na nossa redação no Oeste Paulista e ao vivo conversa com a gente. Na teoria, Nakato, essa fase 1 vermelha não permite funcionamento a não ser dos serviços essenciais. Como é que está funcionando o comércio, Indracena? Bom dia para você. Exatamente, Casagrande. Na teoria, não pode mesmo. Seria um desrespeito ao decreto estadual comércio Indracena funcionando com restrições. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Prefeito de Indracena, Juliano Bertolini, entendeu que a cidade tem condições de manter o comércio aberto. Porque ele disse, inclusive, que é a base da economia na cidade, não tem como ficar sem o funcionamento do comércio. Claro que ele citou, ele ressaltou, inclusive, falando com a gente que é importante preservar vidas, mas também a economia precisa continuar funcionando. Ele disse também que quanto a com relação a capacidade hospitalar para atender possíveis doentes da Covid-19, é uma situação confortável na cidade. Agora, sobre isso também ele falou, ele gravou até um vídeo para explicar essa manutenção do comércio aberto. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos suporte de enfermaria, temos suporte de leitos de UTI, é a atitude mais importante salvar uma vida, mas nós também temos que pensar no trabalhador que levanta todos os dias para trabalhar e levar o arroz e o feijão para os seus filhos em casa. Nós não podemos deixar com que a nossa atividade econômica se perca, porque senão todos vamos quebrar. Inclusive o poder público e o governo do estado de São Paulo precisa ter esse olhar com o interior e principalmente com o oeste paulista. Pois é, o decreto que o prefeito publicou para essa manutenção do comércio, que ele permaneça aberto em Dracena, inclusive com restrições, ele demilitou algumas situações que ele colocou lá no decreto. Por exemplo, o horário de funcionamento das oito da manhã ao meio-dia, apenas 20% da capacidade dos estabelecimentos pode ali atender clientes, enfim, fornecedores. E ele permite também no decreto que foi publicado em Dracena, bares, restaurantes e até salões de beleza, mas preservando então essas restrições, embasado nisso que ele disse aí que a gente ouviu ele falando. Agora, o Ministério Público Estadual em Dracena fez uma representação na justiça contra o município, viu? Entrou com uma ação civil pública para tentar reverter essa situação, porque no entendimento também do Ministério Público, a iniciativa do Ministério Público é uma desobediência ao decreto estadual, mas a gente sabe que diversas cidades estão tentando, às vezes, a mesma situação para manter o comércio aberto, viu? Agora, o prefeito de Dracena, ele disse que ainda não foi comunicado oficialmente dessa decisão aí do Ministério Público. A gente entrou em contato também com o governo do Estado, né? Para saber sobre essa situação, sobre o município manter o comércio aberto, o governo disse o seguinte, que olha só, no plano São Paulo de retomada consciente e faseada da economia, entende aí que a cidade de Dracena pertence à DRS aqui de Prudente, que apresentou piora em três dos cinco critérios técnicos do Plano São Paulo, né? O índice, por exemplo, de mortes por coronavírus subiu, de acordo com o Estado, 50% nas duas últimas semanas. E também que as prefeituras devem respeitar a determinação estadual sob pena de serem barradas pela justiça, inclusive pela iniciativa, como a gente viu aí, do Ministério Público, viu? Agora, citando a maior cidade aqui do Oeste Paulista também, viu, Casa Grande, o prefeito Nelson Bugalho disse que deve também acionar a justiça para continuar com o comércio aberto. Muitas águas vão rolar ainda, esses municípios tentando ali manter essa questão econômica, mas também preservando a questão da saúde, que é importantíssimo, né? Volto com você. É, uma queda de braço que a gente tem noticiando praticamente todo santo dia aqui no nosso SBT Interior. O que vai mudando, Nacato, é só integrante da notícia, né? A prefeitura que vai mudando, mas de maneira geral, todo dia uma nova prefeitura faz aí, tem um comportamento de tentar ou abrir por um decreto municipal desrespeitando o estadual, ou buscando na justiça, ou então abre e depois a justiça vem e fecha. Então, é aquela coisa que vai impactando todo mundo, por isso que eu vou atualizando para você, junto com os nossos repórteres, para que você fique aí por dentro. Dracena tem um papel importante, né? É a principal cidade da Nova Alta Paulista, então isso acaba sendo uma sinalização para outros municípios, até mesmo para não ter uma debandada de prefeitos, ou seja, prefeitos das cidades menores ao redor também usando isso como prática e acabando adotando a mesma medida. Daqui a pouquinho, inclusive, vou conversar com o secretário Marco Vinholi e vou cobrar essa questão de Dracena em relação a ele, para ver qual é o posicionamento, se existe uma forma do Estado reaver essa decisão de ter baixado a região oeste do Estado da fase 3 para a fase 1, se não tem como fazer uma mudança para a fase 2, enfim, é importante ficar ligado. Valeu, Anacato, pelas informações.